Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Sejam todos muito bem-vindos a este momento especial de oração e de reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, 30 de novembro, quarta-feira da primeira semana do Tempo do Advento, celebramos hoje o dia do apóstolo Santo André. E queremos iniciar este nosso momento com a oração do Ângelos, a oração mariana, em que recordamos a visita do anjo à Nossa Senhora, trazendo-lhe a mensagem de Deus, trazendo-lhe os planos de Deus para a sua vida. E, ao mesmo tempo, contemplamos a obediência da Virgem Maria, a sua confiança, o seu abandono nas mãos de Deus, nos planos que Deus tinha para com ela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Nós o suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente, lá deixaram a barca e o pai, e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão e minha cara irmã, como é bom podermos nos encontrar nesse momento, podemos fazer juntos a nossa oração mariana, e ao mesmo tempo, podemos partilhar um pouco da palavra de Deus, que nos é apresentada hoje pela Igreja, através da liturgia. Hoje é a quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, mas hoje nós não usamos as leituras próprias para a quarta-feira, porque hoje nós temos uma festa, a festa do apóstolo Santo André, e por isso as leituras são próprias. É o Evangelho que nós acabamos de ouvir, Evangelho que fala da vocação de André, como também de mais três discípulos, seu irmão São Pedro, São Tiago e São João. Essa passagem do Evangelho nos sugere refletir sobre a vocação, sobre o chamado de Deus. Mas antes, vamos recordar de uma forma muito breve quem era Santo André. Como o próprio Evangelho nos apresentou, ele era irmão de São Pedro. E esse momento que o Evangelho acaba de nos narrar, em realidade, não foi o primeiro encontro com Jesus. Foi o momento em que Jesus os chama de uma forma definitiva. Mas Santo André já tinha se encontrado com Jesus. Santo André era discípulo de São João Batista, juntamente com São João. Vejam que coisa interessante. André, irmão de Pedro. João, irmão de Tiago. Os dois eram discípulos de João Batista. André chama seu irmão. E João, naturalmente, vai chamar também seu irmão Tiago. E no primeiro encontro que André teve com Jesus, André e João estavam com João Batista. E João Batista os apresenta a Jesus, de uma forma muito breve, mas dizendo o essencial. João Batista repete para eles aquela afirmação que certamente ele repetiu muitas vezes. Ele diz, Eis o Cordeiro de Deus. E logo Santo André e São João vão atrás de Jesus. E Jesus pergunta para eles, O que vocês querem? O que vocês procuram? E a pergunta deles parece que não é exatamente o que Jesus... A resposta deles, que termina sendo uma pergunta, como vamos ver, parece que não vai direto ao que Jesus perguntou. Jesus perguntou, O que vocês procuram? E eles respondem para Jesus, Mestre, onde moras? Em realidade, era isso que eles procuravam. Eles procuravam, eles queriam conhecer melhor a Jesus. Queriam estar com Jesus. E Jesus falou para eles, Vinde e vede. Então, André e João estiveram com Jesus toda aquela tarde, como São João nos conta. Mas o interessante dessa passagem, é que o primeiro que Jesus chamou foi André. André é o primeiro discípulo, o primeiro chamado, o primeiro vocacionado entre aqueles que Jesus chamou. Então, ele teve esse privilégio de ser o primeiro que Jesus chamou. E ele faz uma coisa muito interessante. Ele reconhece em Jesus realmente o Messias. Nós sabemos que naquele tempo a ideia do Messias estava muito deformada. Muitas vezes pensavam que o Messias ia ser um rei puramente temporal, que ia tomar o lugar dos romanos. Uma série de erros, misturando a missão religiosa e salvífica do Messias com uma missão puramente política. Mas Santo André consegue entender que Jesus é aquele Messias prometido. Ele reconhece isso em Jesus. E ele não guarda isso para si. Nessa alegria de ter se encontrado com Cristo, Santo André, quando vai para casa, logo fala para seu irmão, nós encontramos o Messias. Que afirmação bonita. Ele se encontrou com Jesus. Ele encontrou o Messias, o Salvador. E Santo André nos mostra com isso que ele tinha um coração muito bom. Porque quando se tem um coração mesquinho, um coração egoísta, e nós conseguimos algo bom para nós, o egoísta tende a guardar para si. Se você descobre uma coisa boa, se a pessoa é egoísta, ela pensa assim, não vou falar para ninguém, vou deixar só para mim, não vou contar para ninguém. Não, Santo André não fez isso. Ele ficou tão feliz de poder encontrar-se com Jesus e de ter encontrado o Messias, o Salvador, que ele não quis guardar só para si essa alegria. Ele vai a seu irmão e ele quer também trazer o seu irmão a essa alegria. E ele fala com São Pedro, encontramos o Messias. E aí São João nos conta que André o levou até Jesus. Então Santo André é o primeiro vocacionado e Santo André é também o primeiro promotor vocacional. E vejam que coisa, hein? Nós temos São Pedro porque Santo André o levou até Cristo. Talvez alguém podia falar assim, mas se ele não tivesse levado, Deus poderia chamá-lo de outra forma. Poderia. Mas muitas vezes, Deus quer que as coisas aconteçam de tal forma. Não é que nós sejamos a causa necessária, a causa principal, mas Deus quer usar de nós. Se nós não fizermos a nossa parte, muitas coisas podem não acontecer. Então, a vocação de São Pedro é fruto do zelo missionário de Santo André. Ele quis levar a seu irmão essa mesma alegria. E ele quis, ele não deu muitas explicações, ele não falou muito Jesus é assim, Jesus é de tal jeito. Ele não. Ele fez o melhor que ele podia fazer. Ele levou São Pedro até Jesus. Porque ele entendeu bem o que Jesus falou para ele. Jesus disse para eles, vinde e vede. A melhor maneira de conhecer Jesus é indo até ele. Você pode ler muito sobre Jesus, você pode ouvir pregações bonitas sobre Jesus, mas ninguém vai poder te falar tão bem de Jesus, ninguém vai poder te levar a conhecer tão bem Jesus como o próprio Jesus. Vá até Jesus. Procure estar com ele. Mestre, onde moras? Nós sabemos onde Jesus mora. Ele não mora só no céu, não. Ele está conosco. Ele vive na Eucaristia. Você quer conhecer Jesus? Passe o tempo diante do Sacrário. Perca tempo diante do Sacrário. Mas eu não sei o que eu vou falar. Fique ali e fale simplesmente isso para Jesus. Senhor, eu estou aqui. Estou aqui como André, como João, como Tiago, como Pedro. Eu estou aqui. Não sei o que falar, mas eu estou contigo. e isso vai ser o suficiente para que Jesus fale ao nosso coração, talvez sem manifestar uma única palavra, mas lá no fundo de nossa alma, no mais profundo do nosso ser, Ele vai nos falar. Ele vai se manifestar. Então, a melhor maneira de conhecer Jesus é ir até Ele. E o Evangelho da Missa, eu terminei comentando até agora mais, a passagem da vocação de Santo André, o primeiro chamado, o primeiro momento. Mas nesse primeiro momento, os, nem Santo André, nem São João, ainda não permaneceram direto com Jesus. E eles então voltaram para, foi só um encontro vocacional, né? Voltaram para casa, né? E Jesus agora vai até eles. E aí, São Mateus mostra muito bem a realidade da vocação. diz que Santo André e São Pedro estavam lavando as redes porque eram pescadores. Tinha uma profissão, tinha uma história, né? É tão bonito isso, né? Aqueles que Deus chama, falando agora, pensando mais nos padres, nós não caímos do céu, não. Nós não somos de Marte ou de Júpiter, não. Nós temos uma família, temos uma história, né? Talvez iniciamos uma carreira e de repente, como diz aquela música tão bonita do padre Zezinho, de repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. Tem uma outra música vocacional muito bonita de Dom Pedro Brito, se não me engano, né? Que ele diz assim, um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me chamou para uma nobre missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma nobre missão. Essa é a vocação, né? Foi assim com os primeiros. Eram pessoas que tinham a sua profissão, o seu trabalho. Eram pessoas que poderiam falar assim, Jesus, o Senhor está me chamando, mas eu já tenho uma profissão, eu não posso deixar o meu trabalho, não posso deixar as minhas redes, a minha barca para te seguir. Algo que, pessoalmente, sempre me chama a atenção e eu gosto sempre de colocar essa pergunta. como foi possível que aqueles homens que já tinham uma certa idade, já tinham o seu trabalho, já tinham a sua vida, como foi possível que chegasse até eles esse jovem pregador, Jesus, e falasse para eles assim, vinde e seguime, venham comigo e sigam-me. E esses homens, como que automaticamente, claro que não é, mas quase que de uma forma automática, eles deixam tudo e seguem Jesus. Como é possível fazer isso? Não parece uma loucura, uma imprudência, deixar tudo assim e ir atrás desse jovem que apareceu ali pregando, sem saber bem, seguir o Senhor para onde? Nós vamos viver de quê? Nós vamos morar onde? Jesus não fala nada disso para eles. Jesus só fala assim, venham e sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês sabem pescar, pois nós vamos mudar é o que vocês vão pescar. Essa mesma habilidade, dedicação que vocês têm para pescar os peixes, eu quero que vocês tenham agora com as almas, que vocês pesquem as almas, que vocês tragam as almas a mim. Jesus quer as almas, Jesus nos quer e por isso que ele continua chamando. Jesus podia fazer tudo sozinho, mas ele não faz, ele quer se servir de nós. Ele quis se servir das mãos de André, das mãos de Pedro, ele quer se servir de nós. Então, essa pergunta que eu sempre me coloco, como que esses homens seguiram a Jesus de uma forma tão decisiva? Eu só encontro uma resposta, a força que brotava do coração de Jesus. Jesus tinha uma força tanto de atração como de convencer alguém que eles se deixaram vencer pela graça. Claro, exatamente a palavra é essa, é a graça. Jesus, ao chamar, deu a eles também essa força, essa graça especial para eles responderem, porque tudo é graça, como nos ensina Santa Teresinha. a voz de Jesus ecoou nos ouvidos de André, de Pedro, de João, de Tiago, e a força de Cristo tocou o coração deles, e por isso eles foram capazes, tiveram a coragem de deixar tudo. Porque é isso que o Evangelho fala, imediatamente, deixaram as redes e os seguiram. e depois de Tiago e João deixaram as redes e o pai, porque os dois estavam com Zebedeu, o seu pai, deixaram tudo e os seguiram. Mas, por outro lado, deixaram tudo. Tudo o quê? Uma barca e uma rede velha. Velha, sim, porque, diz São Mateus, que eles estavam costurando as redes. em realidade, tem hora que nós pensamos que nós deixamos muito para seguir a Deus, tem hora que a gente estufa o peito, enche a boca para dizer, Senhor, eu deixei tudo para Te seguir. Se Jesus fosse como nós, Ele poderia perguntar assim, ah é? E qual é esse tudo que você deixou? Me faz uma lista aí desse tudo. E nós vamos passar vergonha, porque vamos ver que o nosso tudo não é quase nada. Sobretudo, se nós pensarmos no que Jesus deixou para vir até nós. Ele, sim, deixou tudo para vir até nós, para nos salvar. De modo que o pouco que nós deixarmos ou o muito que nós deixarmos por causa de Jesus, em realidade, é muito pouco, porque Ele merece tudo. Ele merece todo o nosso amor. Querido jovem que estiver acompanhando essa reflexão, pense nisso com carinho. Quem sabe Jesus pode estar te chamando para esse segmento. Deus te deu o dom da vida, Deus te deu a saúde, te deu inteligência, te deu a capacidade de amar, te deu coragem. E talvez você pense que você tem que usar isso segundo a sua vontade, segundo os planos que você tem, mas quem sabe se Jesus não precisa também das suas redes, das suas mãos, da sua barquinha. Quem sabe Jesus não quer também o seu coração. Jesus precisa de corações, Jesus precisa de mãos, Jesus busca hoje pessoas capazes de abrir mão de qualquer outro amor para entregar-se totalmente a Ele. ou será que Jesus não é o suficiente para encher o coração de uma pessoa? Pense nisso, querido jovem, você também, moça que estiver vendo essa reflexão, quem sabe Jesus não te chama para a vida consagrada, também para deixar tudo, mas lembre que esse tudo que você vai deixar é muito pouco por aquilo que Jesus já fez por você. E a todos nós que estamos refletindo junto, que nós reforcemos sempre as nossas orações pelas vocações. Nós estamos no Brasil no ano vocacional, é ano de rezar muito pelas vocações, de pedir a Jesus que continue chamando novos Pedros, novos Andrés, chamando novos apóstolos para o seu seguimento, pessoas que queiram agir na pessoa de Jesus e pessoas também que queiram viver como viveu a pessoa de Jesus, porque só vai ser o ministro completo integral de Jesus, aquele que não só exercer o seu ministério como Jesus exerceu, mas que procurar configurar também a sua vida com a vida de Jesus. É nessa intenção que nós queremos rezar a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, Mãe dos Vocacionados, Mãe da Igreja, Estrela da Nova Evangelização, que ela alcance para os vocacionados coragem para abraçar esse chamado de Jesus, que ela traga luz para que os jovens possam fazer o discernimento da vocação a que Deus o chama. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição e de Santo André Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Que fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos.